Música Começa agora o programa Béia Prefeita 25 Para cuidar da cidade, para cuidar das pessoas A educação é sem dúvida a base para futuras realizações E para a Béia e o Brás Paulo é um dever com as nossas crianças e jovens E um compromisso para o desenvolvimento da cidade Música Com o avanço da tecnologia da informação As escolas se tornaram pouco atraentes para as crianças que nascem digitais É preciso criar um ambiente escolar propício ao ensino e ao aprendizado Vamos entregar tablets para nossos alunos receberem mais conteúdos E aprofundarem no conhecimento e aos professores para desenvolver aulas dinâmicas e interativas Os pais hoje não conseguem acompanhar o ensinamento do jeito que está Não é igual ao nosso tempo Então com essa ferramenta facilita tanto para o pai como para o aluno também Que o pai pode pesquisar, ajudar o aluno E o aluno na sala de aula desenvolver cada vez mais Porque assim eu posso pesquisar mais coisas Além das que eu sei E além das que a professora também sabe Por exemplo, quando uma pessoa vai te perguntar uma coisa Aí você não sabe daquela coisa, você vai ficar envergonhado É gente, vai ser muito legal E com a Béia Prefeita, Patos vai voltar a ser referência na educação Com o campus da UFO e também com a tecnologia no ensino infantil Amanhã tem mais, hein? E lembre-se, a Béia vai construir o hospital municipal E dar água de graça para as pessoas que participam do programa Tarifa Social Termina agora o programa Béia Prefeita 25 Música 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 Tchau.